ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em 24 horas, dois homens são presos, suspeitos de desmanche, roubo e falsificação de documentos de veículos aqui na capital. Fiscalização TRE, combate propaganda partidária irregular nas ruas de Manaus. Conscientização, campanha orienta sobre combate à violência contra crianças e adolescentes. Trânsito, Avenida Humberto Caldeiraro recebe mais uma faixa em obra de ampliação. E como está o mercado municipal Adolfo Lisboa um ano após a reinauguração. Isso e mais agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois homens foram presos nas últimas 24 horas por envolvimento com roubo de veículos aqui na capital. Uma das prisões foi no Educandos, Zona Sul. Hermes Catingueira Bezerra, de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele dirigia um carro roubado quando foi reconhecido pelo dono do veículo. A polícia militar foi chamada e o crime foi constatado. O carro havia tido chassi e placa adulterados, além de documento falsificado. Hermes é de Boa Vista e já tinha passagem por tráfico de drogas. Agora vai responder por roubo de veículo, adulteração e falsificação de documentos. O outro caso foi na Zona Norte. Raimundo Nonato Ferreira Santiago, de 33 anos, foi preso depois de uma investigação para desarticular um esquema de desmanche de veículos. Nós fomos para o local, uma equipe já estava lá, visualizou que um dos carros estava próximo ao portão e tinha uma placa fixada nele que não correspondia ao veículo. Checaram essa informação, fizeram o cerco. Havia pessoas no local que se evadiram, ficando somente o caseiro, que não conseguiu sair. A equipe entrou, nós chegamos logo depois dos delegados, já tinham recebido determinação, nós chegamos, entramos também juntos, fizemos uma busca no local. E de fato, muito escuro o local, de difícil acesso, nós encontramos dois veículos, uma Ford Ranger e um Fiat Stilo, ambos produtos de roubo. Os carros foram recuperados e já estavam prontos para sair da capital. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no esquema. O galpão onde os veículos foram encontrados pertence ao ex-prefeito de Carauari, Bruno Litaife. Raimundo Nonato vai ser indiciado por participação em roubo e clonagem de veículos e levado para a cadeia pública de Manaus. E câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem foi assassinado no centro nesta sexta-feira. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Olá, Amaral. A vítima, Juan Pinheiro Gomes, de 23 anos, foi alvejada com três tiros quando passava aqui pela rua Emílio Moreira, no centro da cidade. O circuito interno de câmeras de segurança de um órgão público flagrou o momento exato da ação. A vítima foi seguida por dois homens. Um deles foi quem efetuou os disparos. Juan ainda foi socorrido pelas pessoas que passavam pelo local e depois encaminhado ao SPA do bairro Colônia Oliveira Machado, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, momentos antes da ação, Juan tentou executar um outro rapaz no bairro da Praça 14. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Há pouco mais de uma semana para as eleições do segundo turno, o TRE intensifica ações contra crimes eleitorais em várias zonas da cidade. A fiscalização começou às nove e meia da manhã, neste posto na zona sul de Manaus. Durante a ação de hoje, dois carros foram apreendidos. Nós apreendemos dois carros de som que estavam sem a licença para funcionar como tal e, além do que, um destes estava emitindo um nível de ruído acima dos 80 decibéis permitidos. Tivemos ainda outra ocorrência de várias placas que nós apreendemos aqui agora. Além de outra ocorrência, foi a de um possível abastecimento não declarado no gasto da campanha. Além de placas, o TRE tem intensificado a fiscalização em carros de propaganda volante, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Desde o primeiro turno, 12 autuações foram feitas e o valor da multa já chegou a 100 mil reais. Nós temos alcançado níveis muito satisfatórios de atendimento ao nosso chamado, no que tange a emissão de pressão sonora. Isso tem contribuído para que o processo eleitoral deste ano seja mais limpo, seja mais sustentável. Desde julho, o TRE já apreendeu 8 mil placas e cerca de 37 toneladas de material de propaganda eleitoral irregular. As fiscalizações devem continuar até o dia 26 de outubro, quando vão ser conhecidos o governador e o presidente da república. Veja instantes, manifestação na Ponta Negra faz alerta sobre abuso sexual infantil aqui na capital. E mais, para desafogar o trânsito, a Avenida Humberto Calderaro vai ser ampliada. E mais, para desafogar o trânsito, a Avenida Humberto Calderaro vai ser ampliada.